Vamos de som, vamos cantar, vamos se apaixonar com o coração bandido Vem comigo Chama a menina Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, está me procurando Daí a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Vem comigo assim, ó E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ela dispensa a balada e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Chama aí, apoio da Pai Sucesso Securação, bolinha Estouradinha na Bahia Vem comigo Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Música E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ela dispensa a balada e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ela dispensa a balada e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Chama, menino Gostoso demais Essa noite maravilhosa Dois de julho E a coração mandeiro Mandando som pra galera de casa Pode arrastar o sofá aí, meu filho Pegar a patroa E vamos dançar, velho Manda um ano especial aí A toda a galera do Tabuleiro Boa Ventura A galera do Mercadinho São Tontano Toda a equipe maravilhosa aí Tá curtindo a coração mandeiro Nesse momento Simbora, meu filho Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu Já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome e cravar Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu quero te amar e morrer de seu lar Daqui a pouquinho E no lugar das aliança com seu coração Não é policial, não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome e cravar Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu prometo te amar e morrer de seu lar Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome e cravar Quero ser condenado Chama meu filho Bonimaz Música boa pra galera curtir E se apaixonar com o coração hoje Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Mas tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo A viola da sofrência aqui Pode chamar essa viola pra sofrer Vem com a gente Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Mas tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Ei, meu filho, cê é bom demais Cê é coração bonita estouradinha da Bahia Amém, parceiro Jimmy Souza, aquele abraço Minha banda Prepara a dose Que eu cheguei, garçom Um abração especial a toda a galera Hoje de Júlio e de Crisá Minha galera do Riacho Novo, aquele abraço Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Arrocha e vem, arrocha e vem Ô, moda boa Henrique, é que a Silvio e papai Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, vou pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Tá batendo muito mais que um grave Assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E eu bebo cerveja Teu bebo cerveja Alô, Marcelo e Amargosa Um abraço a toda a galera de São Paulo Salvador Se acaba não Não Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, vou pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que um grave, Rose Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Rocha bem, rocha bem Oh, manda amor Bom demais Vamos ver uma música nossa Mais uma música da nossa autoria Mais uma da autoria da Coração Bandido Chama que é sucesso, papá Fui eu quem te mandei recado Te mandei mensagem Te liguei chorando Foi eu quem enviei as flores Junto com o cartão Dizendo eu te amo Foi eu quem enviei a foto No seu Facebook Pra você curtir Quem te ligou de madrugada Fazendo o convite Pra gente sair Foi eu quem fiz tudo isso Mas você não ligou Não me deu uma chance De te mostrar meu amor Foi eu quem fiz tudo isso Mas você não ligou Não me deu uma chance De te mostrar meu amor Cê pegou Fui eu quem te mandei recado Te enviei mensagem Te liguei chorando Fui eu quem te mandei Fui eu quem enviei as flores Junto com o cartão Dizendo eu te amo Fui eu quem enviei a foto No seu Facebook Pra você curtir Quem te ligou de madrugada Fazendo o convite Pra gente sair Foi eu quem fiz tudo isso Mas você nem ligou Não me deu uma chance De te mostrar meu amor Foi eu quem fiz tudo isso Mas você não ligou Nem me deu uma chance De te mostrar meu amor É pra sofrer Aqui é sofrimento Pode preparar o coração Que a cachaça é forte Parceiro Agora vamos relembrar O São João Agora a galera Vai tirar o sofá Vai puxar o sofá Vai pegar a patroa E vai chamar O meu muito obrigado E dizer que no ano que vem Vamos estar presente Na festa 2 de julho E essa canção Que eu vou fazer agora Eu vou fazer Para toda a galera Que mora na 2 de julho Vamos lá E ninguém fala o nome dela Aqui perto de Henrique Um vaqueiro com saudades Não aguentou ouvir Logo veio Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A toda a galera de casa Beijo Beijo E ninguém fala o nome dela Aqui perto de Henrique A pior parte é quando eu chego em casa O vaqueiro com saudades O vaqueiro com saudades Não aguentou ouvir Logo veio Que jurei Te esquecer Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Oh, trem bom demais! Xã! Obrigado Desde já quero agradecer A toda a galera por essa live maravilhosa André Gravações Coração bandido Aquele abraço Ademir Souza Vamos fazer? Vamos de música! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só coberto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô, Marcinho, meu parceiro! Preparados e garçons, se acabarão ou não? Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abraço especial toda a galera aqui no loteamento Assiste na live da coração aí Bora meter só um rir, vamos ter dança Alô, Pinto! Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Apovetando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Chama minha banda aí meu filho Sucesso Manda um abraço especial Pra toda a família do loteamento aí meu filho Estamos assistindo A gente era feliz e não sabia que o tocador vivia para animar o forró Ele puxava o fole com alegria Quando a gente percebia já vinha arraiando o sol A gente era feliz e não sabia que o tocador vivia para animar o forró Ele puxava o fole com alegria Quando a gente percebia já vinha arraiando o sol O tocador que toca pra dançar Ele tem que tomar uma coisinha Só um olhinho ou um pouquinho Pra ele caprichar no miudinho Só um olhinho ou um pouquinho Pra ele caprichar no miudinho Era só foda chorando No peito do tocador E eu me desmanchando Nos braços do meu amor Era só foda chorando No peito do tocador E eu me desmanchando Nos braços do meu amor Ô, só foda e arrochava Chama, menino Sai coração, morrida Estouradinha da Bahia Segura o cumpade já A gente era feliz e não sabia que o tocador vivia para animar o forró Ele puxava o fole com alegria Quando a gente percebia já vinha arraiando o sol A gente era feliz e não sabia que o tocador vivia para animar o forró Ele puxava o fole com alegria Quando a gente percebia já vinha arraiando o sol O tocador que toca pra dançar Ele tem que tomar uma coisinha Só um olhinho ou um pouquinho Pra ele caprichar no minutinho Só um olhinho ou um pouquinho Pra ele caprichar no minutinho Era só foda chorando No peito do tocador E eu me desmanchando Nos braços do meu amor Era só foda chorando No peito do tocador E eu me desmanchando Nos braços do meu amor Seu amor Vou balançar gostosinho Um abraço especial A galera deixa que não sai região Curtida agora seu bandido Segura Aê Ô meu filho A rocha Pula Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantador, rasta, poeira Vem ser meu pai Desce comigo Essa canção Estou uma estrela Vem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora De te abraçar Buscando toda a emoção De tocar teu corpo Com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantador, rasta, poeira Vem ser meu pai Dance comigo Essa canção Brincar de estrela Vem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora De te abraçar Buscando toda a emoção De tocar teu corpo Com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantador, rasta, poeira Vem ser meu pai Dance comigo Essa canção Brincar de estrela Bem perto do coração Chama meu teclado Eu quero vir Eu quero ver Pega, pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser Pede moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na sua mão Uma ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser Pede moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pega na sua mão Uma ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Brilha de flor E solvente no coração Solvente E o balão Faz a gente viajar Parece estrelas Em noite de São João Vem, tu chama de fogueira Fico louco de tesão Eu quero ver Pega, pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão É forró A noite inteira É noite de São João Arroa Minha bola rocha Que é sucesso Simbom Vem, mas sucesso aí Sucesso pra galera Meu filho Ô, tecladista É rochado, velho E explodiu meu coração Feito bomba no sãozão Quando deslizei as mãos Nas suas costas no ar Vi estrelas e balão Olhos filhos de paixão Seus olhinhos de fogueira Lemando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, sim Seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça, sim Seu corpo em mim E escondi o meu coração Feito bombar no São João Quando deslizei as mãos Nas suas costas no ar Ter estrelas e balão Olhos cheios de paixão Teus olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Teu corpo em mim Roça mulata, roça Batata, roça sim Teu corpo em mim Roça de milho, roça Meu filho, roça sim Teu corpo em mim Roça mulata, roça Batata, batata roça sim Teu corpo em mim Ô, Cidire da Seca Esse é o Teu corpo em mim Tá rochando, meu velho Xiguri Yuri Yuri tá dançando aqui Tá dançando E tá danado, meu filho Vem lá de casa Também dançando com a gente Que isso é só João, meu velho Vamos, meu parceiro Julival Lá na ilha de Itaparica Fazendo aniversário, meu parceiro Chama que é sucesso Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro aí eu namoro um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeiras O amor deixa a marca O amor deixa a marca Que não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Um desejo pegando fogo Um desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Tô aqui dentro aí eu namoro um pedacinho de mim Segura aqui, velho Segura Para tudo Segura, André Estúdio Toda vez que você diz que vai embora Meu pobre coração sofre de amor Essa solidão tão triste me devora Então eu sofro tanto meu amor Toda vez que você diz que vai embora Toda vez que você diz que vai embora Meu pobre coração sofre de amor Essa solidão tão triste me devora Então eu sofro tanto meu amor Eu tenho andado procurando por você Eu tenho feito mil loucuras por você Eu tenho andado procurando por você Eu tenho feito mil loucuras por você Semystems Diz que me ama Diz que me ama Amor, 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 Joana Simbora, meu filho! Vamos dançar, porró! Toda vez que você diz que vai embora Meu pobre coração sofre de amor Essa solidão tão triste me devora Então eu sofro tanto, meu amor Toda vez que você diz que vai embora Meu pobre coração sofre de amor Essa solidão tão triste me devora Então eu sofro tanto, meu amor Eu tenho andado procurando por você Eu tenho feito mil loucuras por você Eu tenho andado procurando por você Eu tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama O Ju Diz que me ama por amor, 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 Joana Diz que me ama O Ju Diz que me ama por amor, amor, Joana O Ju O Ju Nossa, meu filho! Só pega esse teclado, meu perro O meu parceiro de Emissosa Fim no braço Simbora, se lhe vinha na seco assim Só no balanço Só no chuteado Até a galera gosta de dançar, viu? A galera em casa aí, ó Tendo dança aí, ó Simbora! Quero dançar, quero dançar Vai dançar sim, vai dançar sim Pronto, então fechou Joga lá o Sininês Sapeca, meu filho Só te gostou Esse é o sorte da coração, Boni Que saudades, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia o meu viver É só pensar em você Eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Nos seus braços quero estar A vida inteira te amar E viver só pra você E o maior amor do mundo É o meu E ele é todinho seu Morte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar Simbora dançar com a gente Agradecer a Deus Pela oportunidade que ele dá A cada um de nós Estamos aqui hoje Fazendo essa live Realizando essa live maravilhosa Pra vocês curtirem aí Uma boa Vamos de som Vamos embora Gente Chama, menino, vai Só não machucar a barriga Vai lá e vem cá Só aqui, ó Nos braços de uma morena Eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampião acesa Um guarda-roupa escancarado E de um amassado Num vestido e um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio abre o volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao lado do meu velho A foto de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita a beira A lua malandrinha Pela brejinha da teira Fotografando O meu cenário de amor Chora minha safoninha aí Isso é coração, Manilo Agradecendo a todos vocês Está nos assistindo Nesse momento Estamos indo embora, galera Uns black